No Vale do Aço, um homem foi preso pela suspeita de assediar adolescentes, mas antes da prisão, um grupo de pessoas decidiu fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que a legislação brasileira reprova esse tipo de conduta. Não estamos no tempo da lei de Italião, de olho por olho e dente por dente, o tempo da justiça própria, da auto-tutela, não tem isso mais não. A Gisele Ferreira está chegando ao vivo para contar isso para a gente aí. Ô Gisele, qual cidade, de onde é que vem esse caso, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Este caso aconteceu nesta terça-feira aqui em Ipatinga. É um morador de Belo Oriente, segundo a polícia militar. E olha só, de acordo com a ocorrência relatada, Este caso de assédio a adolescentes teria começado na segunda-feira. O caso foi o seguinte, o homem entrou em uma rede social, abordou um adolescente de 14 anos, iniciou uma conversa com ele ali e conseguiu o contato dele por um aplicativo de conversa, pelo WhatsApp. Os dois foram então para esse aplicativo de conversa e lá ele se passou por mulher. Então ele tentou ludibriar ali, enganar o adolescente, se passando por mulher. Marcou um encontro com o adolescente. O adolescente aceitou este encontro em uma avenida aqui de grande movimentação em Ipatinga. Só que este adolescente, chegando ao local combinado, ele levou um amigo. E aí os dois acabaram chamando a polícia para este homem. Ele fugiu do local e não foi preso. Só que o que acontece? Segundo a polícia militar, este homem teria continuado a assediar adolescentes pelas redes sociais. E aí ele abordou outro garoto de 13 anos, desta vez, e utilizou a mesma tática. Se passou por mulher, conseguiu o número de WhatsApp dele, enviou fotos íntimas, inclusive, para este garoto e combinou o encontro com este menino na casa dele. O garoto relatou à polícia que concordou encontrar com este homem ali. O homem foi, então, até a casa deste garoto. Só que chegando lá, olha só, ele teve uma surpresa. Os familiares do adolescente de 13 anos já sabiam de tudo e foi aí que rolou a confusão. Ele tentou correr ali, inclusive, tentou fugir a pé, deixou o carro que ele estava para trás, mas ele acabou sendo contido por populares que começaram as agressões com ele ali. E ele, por pouco, não foi linchado ali, porque uma viatura da polícia militar passou bem na hora desta confusão e encaminhou este homem para a unidade de atendimento aqui em Patinga, para a UPA, e depois para a delegacia de polícia civil, onde ele prestou esclarecimentos. Ele negou qualquer atitude relacionada a assédio em relação às adolescentes. Nico, eu volto com você. Isso é um perigo, né, Gisele? Já teve casos aí de pessoas que divulgaram informações e improcedentes, né, a respeito desse tipo de coisa. Aí o pessoal, no afã, ah, tem alguém ali que está abusando, tem alguém que está raptando criança. Aí o pessoal vai para cima para linchar, para acabar com a vida da pessoa. Não pode, não. Quem está cometendo outro crime também. É, melhor tomar cuidado com isso. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Daqui a pouquinho você está de volta, Gisele. Gisele fica lá perto da BR, uma ventania, né, o cabelo dela lá, né?